Música Oferecimento WB Companies conquistando através da inovação O Goiás encara o jogo contra o Inter como uma decisão É que o time de Ney Franco almeja o oitavo lugar que dá vaga na pré-libertadores Mas o Colorado Gaúcho também está na briga com um grande time de jogadores selecionáveis O Inter primeiramente é uma equipe que ela tem tudo ainda para finalizar a competição Até entre os quatro primeiros ali É uma equipe muito forte dentro de campo Dentro dessa força dentro de campo tem uma torcida que sempre apoia e empurra a equipe E jogadores com qualidade, entre eles o De Alessandro que é um jogador experiente O Guerreiro que é um jogador de seleção peruana, um goleiro seguro E jogadores do setor de meio de campo como o Edenilson Que fez um baita de um campeonato brasileiro Então é um jogo para nós difícil Mas a gente já teve exemplos nesse campeonato brasileiro Principalmente no segundo turno Que a equipe fez alguns jogos fora de casa muito bem E a gente espera primeiramente jogar bem O que nos possibilita e aumenta uma vantagem de conseguir surpreender o Inter nacional lá em Porto Alegre E em Porto Alegre existe um questionamento Por que o Inter vem tropeçando em casa? No Beira Rio, onde sempre foi forte? A gente também tem se perguntado um pouco disso Acredito que tem sido mais uma oscilação de rendimento E um aproveitamento que era muito grande Era quase que imbatível aqui dentro Hoje já teve essa queda É difícil você manter um aproveitamento Ano passado acho que foi 95%, 90% E agora deu uma caída A gente quer retomar A gente tem um jogo importante aí na quarta-feira E Ney Franco também comentou este tema Os altos e baixos do Colorado Gaúcho Na preparação da nossa equipe A gente não pode entrar nesse lado do Inter Nesse lado emocional, psicológico que o Inter vive hoje A gente tem que preparar a nossa equipe Sabendo que vai ser um jogo difícil Eu fiz até um levantamento sobre essa situação do Inter jogando no Beira Rio Nas últimas cinco rodadas só ganhou do Fluminense Empatou por último com o Fortaleza Antes havia empatado com o Santos e o Atlético Paranaense Perdido para o Vasco Então o Inter não vem vencendo Não vem jogando bem no Beira Rio Mas aí é que está o problema Geralmente o Goiás costuma reabilitar os adversários Quando eles estão com problemas O Pasqueta eu quero finalizar Destacando que o Goiás hoje à tarde Foi campeão da Copa Goiás Sub-20 Ganhou do Aparecida E já havia ganhado o Sub-15 E também o Sub-13 Só ficou fora aí da base Das finais das categorias de base No Sub-17 E eu quero aproveitar também para mandar um abraço para o Robson E para o filho dele O Robson Filho De sete anos Ele é da Escolinha do Euro Barcelona de Anápolis A gente tem uma grande audiência em Anápolis E sábado tem a semifinal da Copa Sub-7 Goiás e Escolinha Euro Barcelona E o Robson Filho estará em ação Boa sorte para essa galera Wendel Ok Humberto Ok Humberto Então Ruschel na esquerda Ruschel No lugar do Jefferson contundido E no meio campo Iago Felipe de volta De volta Aquele meio campo Gilberto, Leocena e Iago Felipe É isso né? Isso Perfeitamente Então tá bom garotinho Muito obrigado Por nada Isso é um monstro Ô Doni Oi O Iago Felipe recuperado Da contusão no ombro É natural que ele volte Mesmo sem o tal ritmo de jogo? Bom Para ganhar o ritmo de jogo Ele vai ter que jogar né? Eu acho que sim Essa altura do campeonato A gente tá falando que o Goiás Tem essa possibilidade de libertadores Mas assim O objetivo Principal Já foi alcançado Então Eu acho Que sim É um jogador que vinha jogando bem Estava como titular Se contundiu Se tá 100% Clinicamente Tem que voltar Ficar esperando ele ganhar ritmo Ele não vai ganhar ritmo Se não jogar Tem que voltar E aí André? As mudanças que faz o Ney Franco? É o Iago Felipe De volta E sem o Jefferson contundido Vai jogar o Ruschel É É normal As alterações É A entrada do Iago Felipe É uma boa Que é um bom jogador Um jogador que se adaptou bem ao Goiás Quando Atuaram no meio campo Ele Ao lado do Léo Senna e do Gilberto Júnior O Goiás Sempre fez boas partidas O Goiás fica com o meio campo leve E quando precisa de marcação Tem marcação Saída rápida pro jogo Então a escalação me agrada Bom O penúltimo jogo do Goiás em casa Ou fora de casa Foi contra o Atlético Mineiro Foi horroroso Foi Depois contra o Vasco O Goiás foi muito bem Tem essas duas referências Pro jogo de hoje Contra o Inter Porque É um confronto direto Né Doni? É Eu acho que os caras Têm que entrar com espírito De decisão Do Goiás sim Não é? E do Inter também entrarão É do Inter também Porque eles estão com água aqui É Mas o Inter vem Assim Caindo de produção Né Pasqueta Na verdade Embora não se possa muito Essa informação Que o Humberto trouxe Como disse o Ney Franca A gente não pode entrar muito nela Não Porque ah Não está ganhando No Beira Rio Mas olha pra quem Que ele teve problema Atlético Paranaense Santos Fortaleza O Fortaleza E o Vasco Foi mais embaixo Mais abaixo Mas isso indica que o Goiás Também pode tentar Mas os outros Normais Eu acho que vai ser Um jogo complicado Mas eu Eu O Goiás Se jogar Com inteligência Pode voltar com a vitória sim É Tem que ser cirúrgico Sempre dá jogo duro Do Goiás Contra o Inter Aliás O Goiás venceu lá Eu li uma reportagem Hoje Acho que do Popular Que No último jogo do Inter Antes do Mundial Que ele foi campeão O Goiás venceu lá Com o Elton Arrebentando Como era bom O Elton também E naquele ano depois O Goiás foi para a Libertadores Foi em 2005 Não Em 2006 O Goiás era o time Já da Libertadores Que tinha jogado A Libertadores Era uma base ótima Do Geninho Nesse campeonato Foi em 2005 Seis O Inter foi campeão Em 2006 Ah que ganhou Em 2006 Porque em 2005 O campeão mundial Foi o São Paulo Contra o Liverpool Vídeo